Oi meus amores, tudo bem com vocês? Andei sumir dia? Andei, mas por um bom motivo, estou viajando nesse carnaval aí, resolvi atualizar vocês um pouquinho aqui, teve a minha primeira saída de bate-bolete com o grupo do TDB, né, que tem agora o TDBelas e tem o dos homens também, que eu vou mostrar pra vocês a nossa saída, foi a minha primeira saída com eles, grupo de mulheres e de homens, e depois a gente foi curtir o carnaval em Paraty, Angra dos Reis, na Praia de Japoíba, fomos à Praia de São Gonçalo, e muita coisa, muita novidade, então já convido vocês a deixar aquele like, tá, se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui, e aproveite os videozinhos e mini-videos, tá, da nossa viagem. Beijo! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?